Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mular de janeiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá, vandoleio que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Abre a cortina do passado Tira a mão em preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merengóia, a luz, a lua Toda a canção do meu amor Quero ter essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido vendado Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Brasil, terra boa e gostosa Na morena cestrosa De olhar indiferente O Brasil samba que dá, vandoleio que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Brasil Ah, esse coqueiro que dá cor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Brasil, pra mim, Brasil Ah, essas fontes murmurantes Foi onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Brasil, pra mim, Brasil Brasil, pra mim, Brasil Amém.